Então, pra quem respondeu na nossa enquete dizendo que ama queijo, agora vai se deliciar com essa entrevista. Que tal aprender a fazer um delicioso fundi? E quem vai nos ensinar todos os segredos é o Márcio, que é um especialista em queijos. Tá um pouquinho nervoso, mas é tranquilo, Márcio, não tem problema. Tudo bem? Bem-vindo ao ver mais. Primeiro, eu quero saber, pra fazer o fundi, se faz direto nessa... Eu chamo de coisinha. Aparelho de fundi, né? O aparelho de fundi, tem um nome também. Aparelho de fundi. É o normal. O normal, né? Então, eu fiz ele numa panela de ferro, com panela de ferro normal. Tô gaguejando um pouquinho, mas daqui a pouco vai embora. Não, é tranquilo. Então, nós usamos ele como base, o creme de leite fresco, que é a nata, né? Por segundo, nós usamos o creme de leite. E o gorgonzola, que é esse queijo com fungos, que é o queijinho que tem um cheirinho meio forte, né? Que ele é um pouquinho mais forte. Amassa ele, jogamos na panela, misturamos bem. Primeiro faz numa panela. Exatamente. Primeiro faz numa panela normal, depois que vem... Transfere pra cá. Pra cá. Vamos adicionando os queijos, já ralados, né? Aos poucos. Ah, é ralado. Ou pode ser em cubos. A ralada é melhor, ralado grosseiramente, que ele vai dando uma liga melhor, né? Aham. E na panela, se coloca alguma coisa antes, ou só o queijo? Se for olhar na internet, tem... Um óleozinho, alguma coisa assim, nada, né? Eu fiz exatamente sem nada, até porque tudo que nós trabalhamos na loja, então é... A nata, nós vendemos o requeijão, os queijos todos lá. E essa nata e o requeijão é pra realmente dar liga. É a base dele, né? Porque só o queijo fica... Fica meio estranho. E como eu tava falando, né? Existem várias receitas na internet. Então a maioria delas são com vinho e outras coisas. A gente fez, elaboramos um que vai lá, compra um kitzinho já. Proporção, vai pra casa e monta. É bem facinho de fazer. Qualquer um faz. Eu vou fazer em casa, por exemplo. E qual queijo que não dá pra colocar pra fazer o fundir pra ele ficar nessa consistência, assim? Esses queijos mais simples, se for usar uma ricota ou mina, já não dá pra fazer, né? O queijo prato vai deixar ele alaranjado e aborrachado, vai ficar meio aborrachado, não vai ter essa consistência. A consistência dele seria até melhor, mas como a gente não botou fogo com medo de acontecer alguma coisa, né? É, aqui a gente não... Ele fica mais líquido, né? Fica um pouquinho mais líquido, mas tem que ter essa consistência mais cremosa. Se eu não coloco nata e não coloco... Não vai ficar legal, vai ficar pastoso, né? Esses dois aqui são líquidos... Ele vai ficar muito grosso. Muito grosso, muito pastoso, é. Tá, e aqui dentro, dessa aqui, temos qual tipo de queijo? Nós temos como base a nata e o requeijão, que são os líquidos. Já junto com isso vai o gorgonzola, que dá aquele gostinho bonito, bom, né? A mussarela, que é o tradicional que toda pizza vende, é mussarela. Mussarela vai dentro do fundir. Isso. O provolone, que dá aquele gostinho defumado, que tem aquele gostinho que dá a capinha... Que é esse aqui. Que é esse aqui, né? Esse aqui, que é o gruyère, que é um queijo que dá o chan, o gruyère e o emmental, que são bem semelhantes, que dão o chan do... Tem algum queijo fino que não é interessante colocar no fundir? Vai muito de palada. O brilho vai ficar mole, né? Não vai dar certo, mas daria para comer ele como se fosse molhar no queijo, né? No... Exatamente, molhar no fundir de queijo, né? E assim, é claro que, né? Eu vou aproveitar, obviamente, qual que é o que... Nessa mistura aqui. Esse aqui não está, o gorgonzola não está ali na mistura, é um queijo diferente. Esse gorgonzola, ele não está. É um queijo mais adocicado, né? Ele é o mais adocicado. Ficaria bem mais líquido se estivesse quente, tá? Sim. Não está aquecido. Mas... Já fiz faz um bom tempo. Qualquer um consegue fazer, é muito fácil de fazer, né? Muito bom. Quem tiver sem moral em casa também consegue fazer para agradar a mulher também, é bem facinho, é bem tranquilo de fazer. Faz na panela, esse é o segredo. Eu fiz na panela de ferro e daí passamos para cá, né? Bem facinho, bem tranquilo, não tem segredo algum. E o que combina com essa mistura? Eu particularmente gosto de carne, né? Então, botar carnes... Nossa, a gente está muito bom isso aqui. Carne de gado, carne de fango, coração, queijo, pão titular, né? Aí, quem gosta muito de legumes, bota legumes também. Dá para fazer com legumes. O pão, que é o que mais usam, né? Sim, que é o... E os próprios queijos, né? Que fica, dá um gostinho diferente, que o queijo sem estar derretido, ele é diferente o sabor, né? Ele, quando ele está misturado assim, cada um, a gente sente assim um pouquinho de cada um. É uma mistura. Esse aqui, por exemplo, eu fiz ele, deixei ele descansar e só aqueci. Ele vai ficar mais saboroso ainda. Ficou bem legal. A gente já fez... Eu fiz inúmeros testes, pelo que o pessoal mais gostou foi esse aí. E quando sobra essa mistura? Dá para guardar nos dois dias. Dá para guardar? Nos dois dias. Mas não sobra nunca, né? Aqui, por exemplo, também não vai sobrar muito. Eu já vou aproveitando. Bom, Márcio, me dá mais alguma dica aí de como, por exemplo, guardar quando sobra. Dá para congelar? Só fecha congelar, não. Congelar, porque toda a linha láctea, ela fica congelada, ela dá muita água, né? Então, só congelando, mantendo na refrigeração, vai bem tranquilo. Está muito bom isso aqui. Pode ir falando mais um pouco. Já estou meio apavorado. Mas é tranquilo, olha só. É bem legal. Se eu coloco só nata, com a mistura dos queijos? Não vai dar aquela liga que precisa, né? Não tem aquela liga. Então, assim, verificando e fazendo os acertos e erros, foi a base que a gente chegou. Porque a maioria do pessoal usa ou conhaque ou o vinho branco. Adentro da mistura? Isso. Pode ser também. É, porque aí como é líquido, substitui os dois, né? Ah. Entendeu? Mas aí fica uma coisa bem diferenciada, assim, né? Assim, já chega lá na loja, já pega, é baratinho. E aqui também pode fazer a mistura que você quer. Não é exatamente isso. Só não coloca prato, nem queijo prato, nem minas, nem ricota, nem nada. Nem ricota. Isso não tem como colocar. Só aí. O prato vai ficar bem estranho, assim. Ele vai ficar alaranjado. Estranho não tá, gente. Vamos ver, mas está acabando. Ótimo final de semana para todo mundo. Quem gostou da ideia, eu posso dizer que está maravilhoso. Beijo, gente. Até mais. Até segunda. Tchau, tchau. Pode cair, valeu.